Estou contigo, ó meu Filho, nunca te deixo sozinho. Sou Deus que nos filhos sempre vejo muito bem. Me perdi, não esqueço da fé. Não abandones meu amparo. Eu sou Deus que te guardo. Eu te amo, pois provei lá na cruz o meu amor. E pra sempre serei teu Senhor. Aleluia! Se entrares na batalha, eu contigo voltarei. Se pisares nos espinhos, eu contigo pisarei. Não te deixo, ó meu Filho. Meu Filho, meu Filho, tem que andar ao seu lado para te guiar. Oh, aleluia!